Ninguém esperava, né? Cair a chuva da forma que caiu e que o campo ficasse tão pesado como ficou, né? Se eu não me engano, a gente jogou em Santa Bárbara com chuva também, mas foi uma chuva muito tranquila. No final do jogo contra o Mirassol também choveu, mas foi muito tranquilo. Praticamente o campo ficou impraticável para o futebol, né? E aí nessa situação eu penso que você tem que ter uma resposta rápida. Você tem que mudar a forma de jogar de maneira muito rápida. No primeiro tempo a gente teve, eu acho, uma dificuldade maior. Só que os meninos, eles conseguiram ter um poder de adaptação. A gente discutiu muito no vestiário, no intervalo, em relação a isso, a modificar a forma de atuar, a sair das características. E no segundo tempo eu penso que o Botafogo fez uma melhor partida, né? Eu penso que o Botafogo subiu mais. A gente discutimos essa questão de adaptação e eles conseguiram entender o que teria que ser de outra forma. Fizeram. O volume de jogo foi maior nosso. Foram poucas as oportunidades que o Santo André teve. Em virtude do nosso crescimento, no segundo tempo eles fizeram uma mudança e recuaram o time um pouco mais. Numa jogada de uma bobeira nossa que originou o escanteio, a gente acabou sendo penalizado com a bola parada, né? Infelizmente. Mas nessa situação eu vou ressaltar essa mudança que a gente teve de postura, né? De um time técnico para um time de raça, para jogar de forma inteligente em virtude do que aconteceu no campo, né? E a volta para o segundo tempo, que na qual eu acho que a gente não merecia, em momento algum, ter sido penalizado, né? Porque é difícil dizer, falar sobre merecimento, até porque quando a gente entra nessa situação de merecimento, é claro, a gente tem que analisar vários fatores, né? E não somente, muitas vezes, o jogo da final, né? Tem que dar parabéns ao Santo André, que fez também uma boa campanha. Porém, claro, a gente sai muito chateado, em virtude de saber que a gente fez uma boa partida, nos dois jogos da final, sim. Nesse segundo tempo, melhor ainda, né? Em relação ao adversário, porém, infelizmente a gente não conseguiu o título. Alexandre, o Botafogo saiu aplaudido de campo pelos seus torcedores. Isso significa também o reconhecimento do trabalho feito, né? Seu na comissão técnica, também dos jogadores ao longo de todo o campeonato. E mostra aí que o Botafogo, no futuro, tem grandes possibilidades de conquistar mais objetivos. E queria que você falasse também dos jogadores, né? Que o Botafogo conquista um objetivo também de reverar muitos jogadores para o Campeonato Paulista do ano que vem. Essa era a ideia no começo do campeonato, né? A gente sabia da cobrança que a gente teria, mesmo tendo um grupo muito jovem, né? Porém, essa ideia, dar para esses jovens rodagem, dar para eles a oportunidade. Muitos ali, pela primeira vez, um profissional fazendo a sua estreia. E você estreando, como no meu caso também, chegando a uma disputa de título, sem dúvida que é altamente gratificante, né? Claro, o pessoal está muito chateado, né? Em virtude de não ter conseguido o título. Porém, eu penso que a torcida acaba reconhecendo, porque a nossa equipe foi uma equipe altamente determinada. Uma equipe que lutou o tempo inteiro. Uma equipe que teve que modificar a forma de atuar, né? Todos sabem que a nossa equipe é uma equipe que joga para frente, uma equipe que movimenta bastante a bola. Uma equipe que agride bastante o adversário com a bola no chão. E a gente teve que modificar a forma de trabalhar. E mesmo modificando a forma de trabalhar, a gente acabou fazendo uma grande partida, né? Do meu ver. Então, eu acho que o reconhecimento da torcida é em virtude disso. Dessa boa partida diante dessa adversidade que a gente teve em relação ao campo. E a determinação que os atletas tiveram também durante o jogo. Ferreira, bom dia. Parabéns primeiro pelo vice, é uma conquista. Primeiro eu queria perguntar, você considera isso, pelo seu perfil, chegar a essa final, em buscar a vitória. Você considera isso mais como uma vitória ou vai ficar um amargo mesmo para você? Você, Ferreira. Amargo. Desde quando eu comecei a trabalhar em 2009, no meu primeiro ano, eu já fui campeão paulista. Na sequência do meu trabalho, eu sempre cheguei nas finais do paulista também. Eu penso que para trabalhar com futebol, assim que eu assumi a equipe, por mais dúvida que tivesse, eu tinha uma certeza muito grande que a gente faria um bom trabalho. E eu sempre vou em busca de títulos. Eu acho que tem que ser dessa forma. Não dá para ficar no meio termo. A partir do momento em que eu inicio o meu trabalho dentro do esporte, como líder, como técnico, eu sempre vou em busca de conquistas e sem dúvida eu saio. Feliz, sim, pela campanha que a gente fez, né? Porém, com sabor amargo. Aproveitando, com relação à preparação para o Campeonato Paulista, o que fica de lição com relação a essa competição, em relação ao elenco, muda alguma coisa, em relação ao planejamento, como vai ser o Botafogo daqui em diante, após essa final aí contra o Santander? Eu posso dizer por mim, particularmente, eu acredito que no futebol tem que ter planejamento. Com planejamento a gente já tem dificuldade, né? O futebol é muito diferente dos outros esportes. Você vai planejar, você vai discutir, você vai tentar acertar e num dia como hoje chove, modifica tudo, né? Sai das características, porém, ou seja, se você não tiver planejamento, então, não tem como competir, não tem como conseguir algo, né? Então, nesse momento, eu penso que o Botafogo tem que sentar, tem que se planejar, né? Lógico que a diretoria já está discutindo, a diretoria já deve ter algo já em pauta, sem dúvida, né? Para que consiga fazer um bom polistão e conseguir os seus objetivos, que é chegar até o brasileiro, né? A gente sabe que é muito difícil, o campeonato paulista é muito disputado, porém, eu penso também que o Botafogo vem numa ascensão, já vem em dois campeonatos, paulista que se classifica, agora a Copa paulista que chega até a final, eu penso que é um momento bom que o Botafogo passa, porém, volto a dizer, tem que se planejar muito, porque a gente sabe que o futebol é muito difícil. Alexandre, você falou em planejamento, sabe que o futebol é difícil, e o campeonato paulista já está aí, batendo as portas, e já houve alguma conversa com você, você fica na comissão técnica, se você assume como treinador, sei que é muito recente, ainda a gente está falando de uma decisão que o Botafogo acabou de ser eliminado, mas eu sabia se você poderia falar sobre este assunto. Esse ano, durante o ano, eu iniciei o ano como auxiliar do Wagner, e durante a campanha, a campanha nossa agora na Copa paulista, fiquei com o Wagner, voltei a trabalhar com a base, porém, durante a campanha agora nossa, eu fui informado que eu permaneceria no grupo, ou seja, na comissão técnica do profissional. Foi essa uma conversa rápida que a gente teve, ou seja, eu não retorno mais ao departamento de base, então eu permaneço a princípio como auxiliar técnico. Ferreira, você disse de um sabor amargo que fica pelo vice-campeonato, pela derrota de hoje, em que pese o gramado é atrapalhado bastante. Em termos emocionais, queria que você comentasse, deixando um pouco o lado do fator técnico, como que isso afeta os jogadores, como você trabalhou agora uma conversa depois do jogo, para que eles entendessem que foi uma campanha brilhante, mesmo não tendo sido com o título, como que foi a conversa no vestiário, para saber um pouco a sensação de coração mesmo dos jogadores, de bastante comissão técnica? Os caras estão bastante abatidos, existia uma confiança, durante a semana a nossa equipe estava muito tranquila. Eu penso que eles levaram essa tranquilidade para dentro de campo, fizeram uma partida boa também, em virtude desse bom emocional que tinha. É um grupo que tem essa característica também. A gente analisa durante a sequência toda no campeonato, foi um grupo que sempre reagiu bem. Todo momento em que teve uma situação de adversidade, esse grupo teve uma resposta imediata, uma resposta muito forte. claro, estão tristes, estão abatidos, a gente teve uma conversa muito rápida, mas eu tenho certeza que amanhã é outro dia, e eu pedi para que eles levantassem a cabeça ao sair do vestiário, porque são jovens e com certeza tem um futuro enorme pela frente. Ferreira, depois dessa campanha, enfim, de estar aqui no campeonato, existe uma possibilidade muito grande de você ficar no clube, comandar a equipe, até porque você editou uma nova cara para a equipe nesse campeonato. Confirma ter recebido algum convite para permanecer como comandante da equipe no Paulistão? Recebeu esse convite? A princípio, foi me colocado que eu permaneceria no departamento profissional, mas não teve conversa nenhuma em relação ao fato de eu estar dirigindo o time no Paulistão.